Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, trazendo pra vocês, fazendo mais uma exploração, né Thaís? Isso mesmo, tá picando, hein? Os bichos estão picando aqui. E galera, estamos aqui nessa casa, uma casa assombrada que foi nos passados, com uma história muito triste, né Thaís? Isso. Diz que morava uma família aqui nessa casa, e o rapaz que morava aí, ele era um cara que bebia muito, e ele tomava remédio e bebia bastante cerveja, ele ficava meio doido. Diz que ele ficava um pouco agressivo, né? Ficava agressivo. Ele tinha que tomar remédio contínuo, só que ele bebia o remédio e bebia a bebida alcoólica. E parece que ele ficava, dava uma rejeição nele, ele ficava meio doido, né Thaís? Os filhos e a mulher se cansou, pegou e abandonou ele. Ele ficou morando aqui nessa casa aqui por um bom tempo, sozinho, a família não quis mais saber dele. E teve um certo dia que os companheiros de trabalho dele, deu falta que ele não estava indo mais no serviço, vieram aqui para poder ver o que tinha acontecido e encontraram ele morto aqui. Provavelmente ele deve ter bebido bastante bebida alcoólica, tomou remédio, deu alguma coisa nele, ele faleceu até isso. Aham. Né? Provavelmente. E depois a família pegou e eu não sei o que aconteceu, parece que as terras estão na justiça até hoje, eu não sei. Diz que quando ele comprou não tinha passado certinho para o nome dele, aí está um negócio de ex-proprietário com a família dele, agora diz que está um rolo aí. O local ficou abandonado porque está na justiça, já faz algum tempo e não consegue resolver, ficou na justiça. A casa ficou aqui abandonada e hoje a gente vai fazer a exploração, porque há muitos relatos que pessoas vêm usar droga aqui no local, né? E diz que vê esse fantasma, diz que está com pedra nas pessoas, diz que é bem agressivo com o local. E diz que é uma aparição assustadora. Então hoje a gente vai fazer a exploração para estar voltando à noite e fazendo a investigação sobrenatural e vendo se realmente essa casa é assombrada. Hoje a gente já está até com a pistola aqui, caso venha algum usuário de droga, eles me falaram, né? Ficou até com medo, está dando um susto. Mas, pelo que a gente viu... O que é gato? Falou eu? E se for aqueles cachorros do mato? Você viu, parece ser uma criança. Sim. Parece que está aqui nesse meio aqui, ó. Parece que está aqui, ó. Olha, não faz barulho, né? Acho que não, né? Anda mais para frente aqui, ó. Parece. Olha, ele era um celeiro, ó. Dá para ver daqui. Parou agora? Você viu? Uhum. Ixi, galera, começou a ficar estranho aqui no local, hein? Eu não sei se pegou na câmera, mas parece que tinha alguma coisa chorando, falando eu. Parecia que estava aqui, ó. Parecia que teve uma criança, uma voz de uma criança, sei lá. Mas é isso aí, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais a exploração. Parece que tinha uma parte ali da churrasqueira também, né? E eu, hein? Estranho ver, cara. Vamos olhar ali primeiro, ó. Depois a gente olha para dentro da casa. Galera, eu fiquei bem, bem cismado com os barulhos que eu escutei ali agora, hein? Dá para entrar aí? Dá, ó. Olha aí, que lugar bonito. Ó, aqui fazia as festas, churrasco. É bem bonito. Nossa, aí tem um saco. Uhum. Ah, provavelmente era a roupa dele. Uhum. Glomita isso. Colocaram para fora, né, ó. Colocaram para cá, tirar da casa. Uhum. Olha aí o balcão, que bonito. Ixi, eu tenho medo de ter cobre assim, rapaz. Então. Churrasqueirona, hein? Churrasqueirona. Aí era uma dispensa? Que era uma cozinha, eu acho que estão em algum encanamento ali. Ó, tem uma pia aqui. E aqui uma churrasqueirona, gente. Ó. Acho a churrasqueira bem grandona. Para acender as aqui, tem que ser um churrasco bem top, hein, tchau? Que você lenha, porque no carvão não dá conta de... Não dá, não. Não dá conta ali, não. Será que por aí dá para ir na casa? Os negócios passarinhos. Uhum. Eu acho que a gente tem que ir por aqui, aí está muito mata, não? Aqui não dá, está muito mata. Aqui. Aqui. Fiquei cismado com aquele barulho, cara. Então. Você pronto? Tem alguém aí? Você escutou? Não. Não. Não se escutou. Tem barulho de porta. Opa, tem alguém aí? Talvez é vento, né? Pode ser. Descensa? Descensa? Descensa. Ó. Não, não sei, será? Não sei. Amigo, porque aqui é escuro, hein? Cata grande, cara. Ai do céu. O que? O óculos dele, cara. Opa, quem está aí? Será que foi o que revelou nele? Não sei. Nossa, olha aqui, mano. Amigo, eu estou sem lanterna, né? Meu Deus. O que é esse negócio aí? Então? Uma cama, gente. Ó, tem carteira. Vê se tem um documento, nome, alguma coisa. Oi, tem uma nota de 100. Tá, tem. Falta uma da aranha. Aqui, ó. Nada. Nossa, olha ele dentro daquela caixa. Eu olhei, já. Você está com uma de arnão, não estou? Eu já olhei. Não tem nada aí. Olha, tem geladeira aqui. Nossa, está fechada. Sem coragem de abrir ela? É do outro lado, eu acho. Ai. Não tem nada. Tá fechada. Nossa, a mesinha. Ai, tem uma chave aqui, ó. Será que é na porta? Não sei. Não tem tranca ali. Olha na frente. Olha na frente também não tem tranca. Olha aqui. Uma mochinha velha aqui, um prato. Um negócio coadu de café. Olha o banho. E aqui? Vamos ver aqui primeiro. Tem um tênis ali, ó. Será que era dele? Nossa, que estranho, velho. Aqui não era quarto, não. Quartinho, duas quartas aqui? Então, por isso que eu estou falando. Será que aqui era quarto? Aqui parece tipo fora da casa. Então. Ou eles poderiam usar como closet. Ou poderia ser um quarto de um dos filhos, na época. Sei, ó. O que lá tem lá no cantinho, ó? Preto. Perfume? Ah, é um perfume. Perfume. E aqui tem um outro, não? É, então. Nossa, aqui. Tem um outro. Desco. E aqui era um baral? Ó. Será que estendi a roupa aqui? Sei lá, hein, cara. Cara, que caso estranho. Muito estranho. Muito. Deixa eu ver se não fosse aqui. Nada. Estranho demais. Negócio de missa, disco. Aqui é estranho nessa porta aqui, ó. Ah, não. Na verdade, esse cômodo aqui, essa parte é estranha. É. Olha, tem uns negócios aqui, ó. Pra que que era isso, será? Eu já tinha um quadro, alguma coisa aqui, ó. Oi, vem. É, tá estranho esse negócio aqui. Tá bom, hein? Tá? Duas janelas, tá isso? É verdade. Deixa eu olhar atrás da porta. Uma escova de dente, olha aí. Credo, velho. Credo. Pode ser dele, tá? Mas desse jeito. O que que eu preciso ir colocar desse jeito? Não sei, tá. Olha, o vaso, como que tá? Hum, hum. Muito antigo isso aqui. Tá abominado há muito tempo. Verdade. Mas não é igual, não, parece. É? É? Não é? Não é? Por isso que era pra? Não é? Eu também sim. É sim, Tris. Igualzinho. Não é. É? Deixa eu ver. Deixa eu olhar. É, rapaz. Olha, é verdade. Dá pra você jogar pra você fazer academia. É, põe no pé. Eu tô fora. Pra ele andar junto com você? Tô fora. Olha o fogãozinho a lenha, cara. Nossa, nossa, tá caindo, Thiago, essa parte aqui. Caraca. Toma cuidado. Fugãozinho a lenha. Olha aqui, coador. Olha. Olha a vista aqui, Thiago. Essa janela. Nossa. Fugão a lenha. Um varal. Deixa eu botar aqui, ali. Cara, a casa é grande, gente, é isso? Grande. O que? Tris de aranha. Que susto. A casa é grande. O que é ali no fundo? Ixi, cuidado. Tá caindo isso aí, ó. Vai, tipo, uma dispensinha. Deixa eu dar uma olhada. Dá uma caixa d'água. Ah, a caixa d'água fica ali em cima. Legal. É, Thais. A casa é sinistro. Ali, você viu que ele tem um celeiro? Mas não dá pra chegar lá, cara só. Eu acho que não compensa a gente lá. Na hora que a gente... Estranho, ó. A gente escutou aquele barulho. Parecia choro. Sim. Lá, né? Você escutou aquela hora? Sim. E agora, aquela hora que a gente tava entrando, eu escutei barulho na porta. Você não escutou. Mas na hora que mexeu no óculos, você escutou, né? Aham. Então. Pessoal, a gente vai estar voltando nessa casa pra fazer uma investigação sobrenatural. Vamos ver se ela realmente é assombrada. O que você achou, Thais? Ah, eu achei ela estranha. Estranha, né? Muito estranha. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui. Fui.